Casim, casim, mas desastigasse-mo Casim, casim, mas desastigasse-mo Casim, casim, mas desastigasse-mo Casim, casim, mas desastigasse-mo Casim, 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 mas desastigasse-mo Casim, 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 mas desastigasse-mo E a gente vai se a mania e chisaue Não me munga rete a inye em gimnase Não me munga rete a inye em gimnase Ceva chute em vezu, te am tutem go na tuse Cabeza chute em vezu, te am tutem go na tuse Não me munga rete a inye em gimnase Não me munga rete a inye em gimnase Não me munga rete a inye em gimnase E nina vez por cegui ma se nega assim E nina vez por cegui ma se nega assim Mi teme le toga si non ia e chita Mi teme le toga si non ia e chita Iber uriba e xe tabe un e gu Iber uriba e xe tabe un e gu Casi, casi me pisa siga assim Casi, casi me pisa siga assim Iber uriba e xe tabe un e gu 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL